O que é isso, cara? O que é que deu em você? Vamos, recuponha-se! What the fuck? O que é que tá acontecendo com ele? Eu estou bem. Deixa isso pra lá. Vocês viram o céu. Batu e os outros estão na patrulha, não estão? Céus! Sim, eles estão. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Is that a Kingmaker? If it is, it's the biggest I've ever seen. Música Música Aquele dos chifres finalmente irá voltar Agora as pessoas desse patético mundo darão suas almas para a amada Alessandro a retornar Música Mais cidadões para o meu reino, mais poder para o meu laço de rei E quanto mais almas eu roubo, mais glorioso meu reino se tornará Aqui estamos, sua majestade Estamos de volta inteirinhos Ou quase Eu temo que eu tenha péssimas notícias para alertar ao senhor Nós com certeza temos, mas eu acho que provavelmente você já imagina Eu já imagino porque eu vi as cutscenes, mas vamos fingir que o Evo não viu Então, aquele dos chifres realmente retornou De fato, encontramos uma criatura nos céus da Ilha Negra Eu gravei tudo em um Memo Leaf Você precisa ver isso Ele apareceu junto de uma grande massa de terra Que podemos assumir que seja o continente perdido Quando aquele dos chifres foi selado Isso é enorme Olha, é o Longfang Não é apenas o Longfang, rapaz Todos os fazedores de reino estão aí Brian Skimmer, Basson e até Woken Hearts Parece uma conferência de fazedores de reino Mas há alguma coisa diferente neles Esses não são de verdadeiros fazedores de reino Eles são... Bem parecidos Mas foram criados com o poder roubado do laço de rei Seja que eles forem Eles criaram uma barreira para proteger aquele dos chifres De fato E no momento que a barreira foi levantada O demônio começou a absorver várias esferas de luz Esferas de... Como pode? Se você der um momento, eu explico, Roland Apenas calhe a boca Digo... Momentos depois de absorver as primeiras esferas O dos chifres começou a expelir uma grande quantidade de uma nuvem Obscura que pareciam ser criaturas É, elas estavam voando para todas as direções Por sorte, não muitas vieram para essa direção aqui Ah, elas são horríveis Agora, quanto a natureza dessas esferas de luz Eu acredito que elas sejam almas Que foram tiradas de cada essência de vida Aquele dos chifres está absorvendo as almas das pessoas deste mundo E transformando elas em escravos Isso é terrível Você se lembra de que o Dolan fez a vermin? Quando ele tirou a sua vida E ele se tornou algo como um morto vivo Isso é o que acontece quando a alma de uma pessoa é roubada Então você está dizendo que isso está acontecendo com todas as pessoas do mundo Enquanto conversamos Que elas estão se tornando corpos mortos vivos Como podemos trazê-las de volta? Eu não tenho como dizer com certeza, mas Deve haver algum jeito E como é que nenhuma pessoa aqui nessa região Teve a sua alma roubada também, eu te pergunto E ao mesmo tempo dou o gancho para continuar a história Eu acho que Temos que agradecer ao Loft por isso Oi, ao Loft? Eu não fiz nada, cara, nada, eu juro É, eu também não vejo por que o Loft Você não tinha que fazer nada Qual é a única coisa que a nossa nação tem que as outras não tem mais? Isso mesmo, um fazedor de reinos O laço entre você e o Evan continua forte Significa que estamos protegidos Nada mal, senhor fazedor de reinos Nada mal Ah, é, sabe Eu estava me esforçando desde o início Para alguma coisa assim Não foi nada importante É, eu sou assim mesmo Eu sou muito bom Mas Por que ele faria tudo isso? Por que ele estaria tão desesperado em trazer aquele dos chifres de volta em primeiro lugar? Eu acho que eu posso te ajudar com isto Ué, como é que você falou se você ainda não estava aqui na sala? Ei, falha no roteiro? Alô? Sua majestade Eu devo perdoar a minha intrusão Conhecida como Alegoria E ele fez um pacto com aquele dos chifres Embora ele tivesse um pequeno e insignificante reino O seu pacto com aquele fazedor de reinos Tornou Alegoria grande E isso trouxe o maior lado mal dele para Tona Isso bate com o que o Nial nos contou sobre o Doloran Quando nós conhecemos ele Mas as coisas não foram de acordo com o plano Ao invés disso Uma terrível tragédia caiu sobre o reino Longe de ser algo grande Ele na verdade desapareceu com o resto do mundo Acredita-se que ele não foi capaz de consumir toda a corrupção dentro daquele demônio E então todo o continente de Alegoria se desapareceu Do mundo O que quer que aconteça Parece que Doloran planeja trazer de volta aquela terra que desapareceu O que? Mas por que? Por que ele traria algo assim de tantos anos atrás? Eu não sei Mas eu acho que eu entendo A necessidade dos laços de rei agora Sem eles ele não teria controle sobre algo tão poderoso Bem Seja o que for que ele esteja fazendo agora Eu diria que aquele patife está muito próximo de conseguir o que quer Aquela ilha Ela está muito grande E cresceu junto com aquele monstro Mas se o Doloran já conseguiu o que quer Então Por que ele estaria roubando a alma dos outros? Ele precisa de seguidores Quanto mais poderoso ele fica Mais poderoso seu fazedor de reino se torna E alguém com uma ambição tão grande ao ponto de trazer um demônio tão poderoso de volta à vida Jamais se satisfaria com apenas recuperar uma velha terra Não Agora ele planeja tomar o controle Parece que ele tem planos para trazer todas as pessoas aos seus pés Se submetendo ao seu poder das trevas Então Ele quer tomar controle do mundo inteiro? Bem, nós não podemos deixar Nós não vamos deixar E como exatamente vamos pará-lo? Você viu o tamanho daquela montanha de espinhos que eles chamam de fazedor de reinos, não viu? Há uma possibilidade Mournstar A espada que diz ter selado todo o mal daquele dos chifres durante todos esses anos Mournstar? Infelizmente, sua localização ainda é um mistério Mas nós não temos tempo para isso O grande mal está se aproximando Se a espada puder ser encontrada e atingir a sua força máxima Nós talvez tenhamos uma chance Mas como vamos encontrar se ninguém sabe onde ela fica? Mas Como exatamente? Qualquer história de tanto tempo atrás seria considerada apenas mera fantasia agora? Com certeza não há nenhum registro de algo que aconteceu num tempo como aquele Duzentos anos atrás, não é? Eu acho que sabemos exatamente onde encontrar esse registro, não é, Evan? Oh, um Ah, é claro! A livraria de Golds, Paul! Está certa Se qualquer coisa sobreviveu àquela época A Bodley com certeza sabe Parece que temos um plano de ação, então Eu irei informar aos outros governantes dos reinos para poder passar adiante Nós iremos nos reunir E então nos preparar para impedir aquele dos chifres à força Vocês podem ir atrás de pistas sobre o paradeiro da Mournstar Tudo bem, então Muito bem Até a próxima vez Ok Parece que temos que ir para Golds, Paul agora Cara Eu devo dizer Essa foi uma das melhores introduções a A uma batalha final que eu já vi Em todos os jogos, digo Tentem entender o que eu estou dizendo Eu não quero que vocês tomem nenhum favoritismo aqui, mas Eu gostei muito de como eles setaram o plot agora Um monstro gigante apareceu Precisamos encontrar uma espada Que está Sabe-se lá onde nós iremos procurar por pistas dela agora na biblioteca de Golds, Paul Cara, isso realmente me deixou super hypado para encontrar essa espada e talvez usarmos ela para derrotar aquele monstro A gente vai ter que lutar contra aquela coisa enorme Como é que vai ser uma luta dessas, velho? Eu estou realmente muito ansioso para ver o que vai ser isso Mas bom Para toda parte boa tem uma parte chata E essa vai ser Descobrimos qual é a dessa espada Não essa parte em si ser chata Mas temos que falar com a Bodly E eu não gosto de falar com a Bodly Ela me dá medo E aí, Bodly Ah, madame Bodly Alguma coisa que eu gostaria de falar com a senhora Hum, bem, se não é o meu adorável lobinho Bodly, estava esperando por você O que foi, meu queridinho? O que foi agora? Livro de 200 anos atrás? Ridículo Isso é impossível Nada existe assim há tanto tempo Como sobreviveria? É muito tempo Ele estaria todo destruído Sim Oh Recuou, pessoal Abortou a missão Bem Se não tiver nada por aqui Imagino que não tem nenhum outro lugar Livro? Não, mas Uma pedra talvez? Ah, sim Apenas uma Uma pedra Reta e estranha Fria De muito tempo atrás É sério? Estranha como? Sabe Homem bonito Você vai vir em breve Sim A Bodly irá trazer para vocês Venham agora Ah Você não ia trazer? Por que que Por que que você está mandando eu ir até você? Ah Que conveniente Ela já está aí na mesa Manda ver Bodly Eu vou ficar aqui em cima da Não Aqui está Meus queridos Ela é estranhamente velha Muito terrível Ah É um tablet de pedra Antigo Que que é isso? Não parece nada demais para mim? Nós já temos iPads e tudo mais hoje em dia Olha mais de perto Há gravuras nisso Com letras um pouco diferentes Pelo menos Eu não estou acostumado a ler elas Isso é algum tipo de código Eu já pensei nisso Garota tola Coitada Só porque ela é muito mais gata do que você Eu já tentei todos os livros Mas nenhum me deu nenhuma pista É uma pena também Ela é da mesma época da Mournstar Talvez tenha alguns segredos Sobre a espada Se isso não for um código criptado Então talvez seja a mágica De palavras que estejam escritas aí Mágica? Hã? Interessante Que intrigante E a tola da Bodle estava tentando ler De cabeça para baixo Ou pelo outro lado Bem Se isso for mágica então Parem com essa tolice de tentar ler Vocês vão precisar da ajuda da Lily Tudo bem então Vamos mostrar a ela Você se importa se levarmos isso emprestado por um tempo? Por favor Diz que sim Sim Lá em frente minha docinha A Bodle não tem nenhum uso para isso agora Isso é tão velho e terrível Diferente da Bodle Que é nova e sensual Mas Volte aqui para me dizer o que ela conta Quando vocês conseguirem Tudo bem? Bodle vai estar esperando Sim Ai meu deus Por que Bodle? Por que você tem que fazer essa cara e essa pose sempre? Ok Conseguimos a pedra Agora Parece que temos que voltar para o nosso reino E falar com a Lily Ela que manja dessas magias Tem outras pedras aqui Tem outras pedras aqui Por que ela só sabia que era aquela Cara eu estou gostando disso Eu não sei porque Eu estou super animado com essa parte da história Não que eu não estivesse com as outras Não que eu não estivesse com as outras mas Eu estou gostando Enfim Vamos para o nosso reino agora Então eu cheguei a falar com a Lily aqui para ver se ela resolviu o meu problema Para traduzir a placa Mas ela está me mandando para um deserto pegar um item Um deserto Garota Eu sou o rei desse reino onde você mora Eu sou o seu rei Eu mando em você Você podia ir lá Você podia pedir para eu mandar alguém para ir lá Mas não Eu estou indo Por que? Porque eu sou um bom líder Eu não sou um rei Eu não sou um ditador Eu sou um líder Então eu faço isso por você Não se preocupe Não precisamos criar problemas Nessa internet aqui Desse website Dizendo que o Tails ele é autoritário Jamais Eu só estou jogando um videogame que poderia facilitar O que é isso? Esse é o lugar que eu Eu podia jurar que era naquela parte preta ali Mas não realmente Cresceu alguma coisa no mar Olha ali Cara Cadê o bicho? Cadê o bicho? Não, pera Cadê o... Eu consigo pousar aqui Minha nossa Qual é daquele... Ah... Vamos pousar aqui Não É Ok, Roland Deixa pra lá Não Você não pode pousar aqui, Evan Temos que ir para o deserto primeiro Que é muito mais importante do que investigar a área Onde deveria ter um bicho gigante E ele não está aí Por algum motivo É sério Pra onde ele foi Eu não faço ideia Mas Temos três itens pra pegar aqui Pelo que parece Vamos começar Com onde estiver mais perto Ok Aqui Na real Eu só tenho que pegar um item Se incêndio Por que tem três? Eu não tenho que pegar três? Ela não disse pra eu pegar três? Tá Cadê esse item? Será que é isso aqui? Não Oh, wait Uma pedra Ah, não é esse item Cara Pera, então Eu tenho que ir atrás do item certo? Por que que eu peguei uma pedra? Será que ela não sabe onde é que fica E ela me mudou pra três lugares Que podem ser onde está o item? Calma lá Eu acho que eu Entendi como é que funciona Tem outra coisa dessas aqui Mas Acho que eu só tenho que chegar até a estrela E... Aqui Não Isso não é uma sincente É porque... Killer Cabo... Kebab Tá Ah, sim Incêndio Alô Tem muita areia por aqui Por que que... Por que que eu não posso pegar qualquer uma delas? É areia E eu tô vendo Por que que... Eu não posso Simplesmente fazer isso, né? Eu acho que não é assim que funciona Mas tudo bem Eu tô dando a volta aqui Agora que eu tô vendo no mapa Eu tô no lugar completamente errado Ah, mas Eu tava ali antes Por que que eu não enxerguei? Será que... Eu passei direto Eu não vi Você deve estar me xingando agora Ah Aqui estava ela Literalmente onde eu tinha pousado Mas Conseguimos ela Legal Agora precisamos voltar e ver a Lily Pra ver se ela entrega a espada pra gente Aliás A espada não A escritura Que pode ter alguma pista da espada E voltando para casa Nós estamos Olha só, cara Que visual maravilhoso Azul Embaixo e em cima Vocês sabem por que a água do mar é azul Ha Eu explico pra vocês É por que agora a água do mar é roxa Porque exatamente Esse foi o melhor exemplo possível Muito obrigado, jogo A água do mar Ela apenas reflete A cor do céu E por que o céu é azul Bom Essa vai ficar para o próximo vídeo Então não percam o próximo vídeo Minocony 2 Pois no próximo vídeo eu explicarei Então eu ganho o dobro de visualizações por isso Mas é Eu sou um ótimo biólogo E tenho um grande conhecimento matemático também Por isso eu sei de todas essas coisas sobre geologia Nós trouxemos a madeira A areia Quer dizer, Lily Vem vira de volta, Mestre Eva Eu nem estava lembrando mais disso Porque você foi há tanto tempo E eu até tinha esquecido que você é o rei E eu dei uma ordem a você Toma, Lily Sim Isso vai ser perfeito O processo vai levar um pouco de tempo Mas Eu vou dar o meu melhor E entregarei no castelo Irei trazer Pera, que? Foi o Evan que disse aquilo? Eu não sei Eu vou levar a mesa Assim que eu terminar É claro Eu estou contando com você, Lily Eu não sei se o Evan que falou uma parada E eu falei na voz da Lily Eu acho que sim Enfim Tarde demais agora Para me preocupar com isso Eu recebi uma mensagem do Zip Parece que aquele do Chifre Está roubando as almas de todos do mundo Por nossa sorte Ele não fez nenhum movimento Então Ainda devemos ter um pouco de tempo Mas onde ele está É o mistério Mas as pessoas estão sendo sacrificadas A todo segundo Nós temos que encontrar a Morstar E colocar um fim A tudo isso que o Dolaron está fazendo Quanto antes Teremos mesmo sorte Se ele esperar tempo suficiente Até encontrarmos a espada Né? Então acho que nós temos um pouquinho de sorte Desculpe Ah, Mestre Evan Por favor Perdoa minha demora Eu consegui decifrar a mesa Ok, bom trabalho, Lily Vamos ver o que que diz aí Se essa coisa não nos disser nada Sobre aquela espada sagrada Depois de todo o trabalho que tivemos Eu vou dar o pé daqui Eu juro Então vamos ler que tal Sim Ah Eu ainda não entendo nada No jogo, alô Ó O grande cálice O grande mal foi posto para despertar A sagrada espada Para se defender Tomou a forma de um cálice Se houver a necessidade de um rei usá-la novamente Ele deve fazer uma trilha rara na terra Onde o silêncio reina Lá Na grande congelada tigela Ele deve falar a seguinte frase Recipiente desperte Espada se faça Quando feito O recipiente precisa apenas estar conectado A base de laço do rei E então A espada terá vida novamente É isso? Eu não entendi Bulhufas Do que isso quis dizer Ah É uma pista sobre a Morstar Ainda bem Então a espada se tornou um cálice Então ela está escondida em algum lugar Que precisa ser encontrada novamente Então é melhor encontrarmos esse lugar logo E ter de volta a espada Rápido A base de um laço de rei Eu acho que isso significa Que precisamos daquela coisa Que vocês usaram Para forjar o seu laço Sim Precisamos nos lembrar Das palavras mágicas também Cálices Desperte E espada levante Sei lá Mas primeiro Precisamos determinar Exatamente onde O cálice está escondido Ah As inscrições dizem Que é um lugar quieto Que poucos visitam Um grande Uma grande tigela Congelada É Eu estava pensando nisso No campo de neve Em Autúmia Tem um lugar chamado Playground do Jack Frost Eu soube que é uma grande cratera Lá onde eles chamam de Cold Era E eu não posso dizer certamente Se é uma tigela congelada Mas eu acho que é o mais próximo E o que vale a pena checarmos Eu acho que estou certa Bracken Tudo bem Então vamos dar uma olhada Que tal Ok Eu acho Interessante Eu gosto de enigmas Eles entenderam melhor do que eu Porque eu tive que traduzir Enfim Vamos lá Mais uma vez Para a parte de hoje Por que o céu é azul E o mar é vermelho Na verdade O mar só é vermelho Porque ele reflete O sangue Que jorra Quando eu choro Por dor Eu estou passando por uma fase difícil Pessoal Espero que vocês me entendam Bom Aqui estamos nós Em Autúmia E aqui deve ser A tigela congelada Espera aí É aqui mesmo É O famoso playground Do Jack Frost Certo Não tem nada aqui WTF Bracken O que você fez? Então Aqui é a caldeira Bem É uma tigela grande Congelada Certamente Mas Não tem nada por aqui Sabe Tudo bem É melhor Tentarmos as palavras mágicas Abra Tissa Digo Recipiente Desperte Espada Se faça Oh Não é que alguma coisa Está acontecendo O que é isso? É um Templo? É um templo Nossa Funcionou Que coisa é essa? É um templo Ou coisa do tipo Vamos dar uma olhada Mais de perto Que tal Tem certeza Que o Kyle Está lá dentro Ah Eu sou tão animado Antes deixa eu só pegar Esse waypoint Faz bem né E agora sim Eu já entrei Em Shrines como esse Em templos como esse Enquanto eu estava grindando Então Não é uma grande novidade Para mim Mas para vocês Com certeza vai ser Se vocês só acompanham Pela minha série Esse lugar é legal Cara Sinceramente É um dos poucos Que Me dá uma imersão Total Quer dizer Totalmente diferente De De como funciona o jogo Esse lugar aqui Traz uma imersão enorme Para mim pelo menos Tem monstros aqui Nível 56 Acho que é uma boa A gente retornar Agora Porque eles são nível Ótimo Brincadeira Vamos lutar contra eles E então tentar chegar No ponto final Que eu acredito Que seja Algum monstro Pelo menos Até agora Todos que nós enfrentamos Todos os Shrines Que eu entrei No final deles Tinha um monstro Ou então uma porta Que levava Para aquele labirinto Que Que logo no início do jogo A tia Marta Quando nos pediu Para entrar naquela caverna E apareceu aquele ser Diferente Aquela mulher Que nos É do Yokai Watch Sabe Das portas e tudo mais Enfim Nos Shrines Tem ou um monstro Ou geralmente tem uma porta No final dele Eu espero que tenha um monstro Porque aquelas portas São chatas E demoradas Eu não sei qual é o caminho Vou apenas seguir a seta E esperar que isso nos leve Para o nosso destino Uhul Mas É Como eu tava falando agora Sobre aquela garota da porta Cara Não faz muito tempo Não faz mesmo muito tempo Que nós Que nós passamos por aquilo E aquilo era bem Bem no início do jogo Não faz Mais de duas semanas Acredito eu Que já começamos com a série De vídeos mais longos De Nino Kuni Para tentar Rushar e terminar ele Antes do lançamento De outros jogos Que vocês sabem Do que eu estou falando Mas Cara como o tempo Passa rápido A gente avançou muito E eu estou muito orgulhoso De ter conseguido Manter esse ritmo Diário E nenhum dia Até agora Eu parei E eu espero que eu continue assim Um fato engraçado Que Como eu gosto de dizer Eu sou bem atemporal Nos meus vídeos Eu sempre tento Pelo menos Mas Se vocês estiverem Vendo esse vídeo No dia Do lançamento Dele Eu tenho tentado Manter os episódios Aliás Não tentei Foi super coincidência Não vou me dar crédito De algo que eu não fiz Os dias Do mês De janeiro Batem com o episódio Então Esse daqui É o episódio 24 Que está saindo No dia 24 Olha só que legal É Eu sei Eu não sou muito impressionante Ok Já estamos chegando Acho que um pouco Depois da metade Do Shrine E é geralmente Nessa parte Que aparece um dos Semi-guardiões dele Que não é O monstro final Mas Já é um monstrozinho Legal pra enfrentarmos Pelo menos Mostrar pra vocês Nós já estamos Carecas de saber Como que luta Contra esse daqui Pelo menos Eu já estou Então Eu só tenho que tomar cuidado Com as animações Eu sei qual animação Significa o que Então Eu sei exatamente Tudo desse cara Eu sei quando ele vai atacar Quando ele só vai fazer Uns gritinhos Que não fazem nada Quando ele precisa cair Então Eu não tenho que me preocupar Eu acho que eles conseguem Terminar o strike de perfect Esse par Oxa Nossa Lá estava eu Dizendo que eu conseguia Prever todos os seus movimentos Mal sabia ele Que ele seria surpreendido Com o golpe Hit and Kill Mas enfim Tudo sob controle Eu não vou nem ressuscitar o Evan Porque A experiência que ele vai dar Não é grandes coisas assim Eu estou pra upar Um pouquinho mais Mas acho que no próximo episódio Eu já vou ter um nível Bem mais alto Porque Eu sei que eu preciso Upar ainda Pelo menos pra eu me sentir Um pouquinho mais confortável No modo expert Então Embora eu esteja dando Muito dano Por causa da minha espada E tudo mais Eu ainda quero Me sentir mais Seguro Com a armadura E tudo mais E a gente já está chegando Finalmente no final Por favor Seja um monstro E não seja Uma porta Dos sonhos Sei lá Yokai Watch Ah Só pra garantir Deixa eu curar o Evan Aqui né Tomara que seja um monstro Cara Mas eu não gosto As cargas de story Que eu tenho Que são só 10 Durante a batalha Que eu devo dizer É Bem balanceada Essa parte do jogo Só te permitir usar 10 Durante batalhas Mesmo você tendo Um bilhão de story E aí O que que é isso aqui É só mais um tipo De tempo Não tem nada Como o cálice Aqui nem nada Será que Fizemos o caminho Errado Não Roland Eu tenho certeza Que pegamos O caminho certo Dessa vez Minha nossa O ponto desse cara É que ele parece Ter os mesmos padrões Oxe Tirando isso Tirando essa bola de fogo Ele parece ser igualzinho A qualquer outro Golem de metal Que a gente já enfrentou Ou seja Vai ser um pouquinho complicado Se ele ficar girando Mas ele realmente Parece ser os mesmos padrões Ele gira Ele dá dois ataques Antes de girar E ele também atira Os seus braços de longe Conseguimos derrubar ele Isso não é nada mal Vamos dar um pouquinho Mais de dano Usar nossa habilidade aqui E Desde que eu fique Literalmente em cima dele Eu não vou correr Nenhum risco Minha nossa Leandre A sua nova habilidade É um máximo Mas mais uma vez Desde que eu fique Oh shit Não Eu odeio isso Eu não sei Como que eu vou conseguir Desviar Não Droga Essa habilidade dele É literalmente A habilidade do Leandre 15 vezes maior E 15 vezes mais forte Tudo bem Vamos dar um pouquinho De tempo pro Evan Respirar Usar o Roland E quando a próxima Pessoa morrer Eu uso então O Angel's Tear Pra compensar Dois revives Agora Vamos lá Roland aumentando um pouco Do seu dano Oh shit Não Droga Isso é muito ruim Eu não consigo sair Eu vou ter que curar o Roland Eu não quero que ele morra agora Isso é muito muito mal Eu não consigo levantar Droga Não Ok É hora do Angel's Tear E agora Talvez eu consiga Ai Aguenta vir o Roland Eu vou ter que transviar disso Ah WTF Cara Sério Eu não vou te ressuscitar agora Nem ferrando Vamos lá Ele acabou de entrar em recoil Eu vou curar um pouquinho do Evan E mais uma vez Desde que eu consiga Ficar bem perto dele Enquanto ele tá Ah não Mas não em cima da mão Se eu conseguir ficar no chão E bem em cima dele Eu não vou tomar esses tiros De jeito nenhum Oxe Talvez eu tome Talvez eu seja um estúpido Que não sabe como funciona esse jogo WTF Essa é a primeira vez Que isso acontece comigo Ele sempre atira Algo que está A frente dele Ele nunca consegue mirar Algo literalmente Ah Ele não consegue mirar na gente Isso é perfeito Então vamos lá Eu só tenho que aproveitar esse tempo E tomar muito cuidado Pra que ele não gire Esses Wigglers Dão um dano Absurdo De descomunal Vamos aproveitar isso agora Mesmo que eles tomam um pouquinho de dano Beleza Ele caiu mais uma vez Vamos lá Evan Ele tá quase caindo Falta só mais um pouco Mais um pouquinho de mana E agora eu vou poder usar de novo Minha habilidade Talvez eu consiga derrubar ele Não Eu não consegui Mas mesmo assim Toma cuidado Droga Ele vai usar essas barras de fogo Eu não consegui desviar Eu tenho que ativar aqueles Wigglers De um jeito ou de outro Mas não Com segurança é melhor curar Com o Star Ray Vamos lá Só mais um pouco Ele tá girando Eu acho que eu consigo derrotar ele Assim que ele terminar de girar Enquanto isso eu vou ficar de longe E Esses Wigglers aqui São do que? São de Darkness É isso Acabou pra você Cara Ou não Ou não Ou não Calma Chega disso E Acabou pra você Cara Era pra ser mais emocionante Com os Wigglers Mas tudo bem Eu te perdoo Oi Aí tá ele Holy shit Olha só pra ele Nossa Isso é lindo Foi mais fácil do que eu pensava Pra falar a verdade Ok Tá na hora galera Roland Muito obrigado pela ajuda Nem acredito nisso Esse é o cálice Que vai se tornar uma espada Então Nós Estaremos empunhando a espada Mais forte de todas Então Esse é É lindo Mas tem muitos meses Que transformar algo tão bonito Assim numa espada Ok A não ser que você Não queira ter nenhuma chance Contra aquele dos chifres Então É Deixa isso como um cálice Vá Mas vamos lá Nós temos que forjar isso E transformar uma bela espada Ok Conseguimos a taça da comunicação Acho que era isso Cálice da comunicação Eu não li direito Enfim Agora nós podemos Voltar para Bracken Em Evermore E começar A forjar a espada da união Cara Eu consigo Colocar Alguma coisa melhor No Evan Ou no Roland Uh eu consigo Ok calma Roland Adivinha quem vai ganhar Uma armadura nova Você também Leander Porque você é o terceiro plano Então Você vai ganhar a armadura Que o Roland estava usando Eu sei que ela é usada Mas ela está muito bem cuidada Tá Ele só morreu algumas vezes com ela Mas ainda assim Dá para o gasto Eu me sinto mal Pelo Leander Mas Fazer o que O Roland Ele é Ele é mais forte De um certo jeito O Leander Ele melhorou muito Ele realmente Se provou Ser uma ótima adição Na nossa equipe Mas Ele consegue se virar Muito bem Ele consegue desviar Das coisas Muito bem Manter uma boa distância Sem correr riscos Então Eu não tenho porque Botar um equipamento Super Defensivo Em alguém que é De longa distância É melhor eu colocar No Roland Que ele é melee Pera Desconfie em mim No Evan Eu não sei porque Eu ponho Porque ele continua Fraco pra caramba Independente do que Ele esteja vestindo Mas Eu tenho gostado De fortalecer o Evan De um certo modo Bom Aí somos nós E Evermore Para sempre Mudei tanto Por ter traduzido Evermore Para para sempre Mas tudo bem Sonny Você não estava comigo aqui Enfim Roland Você também Será que Vai demorar muito Para Termos essa espada Digo Nós não temos muito tempo Bracken Por favor O cara do chifre Está vindo Você quer que eu faça A espada da união? É claro que sim Ué Que? Você quer que eu faça A espada da união? Bem Então você vai precisar Trabalhar no seu reino Primeiro Precisamos melhorar O seu armamento E o reino Tem que estar no nível 3 O que? Bracken Você só pode estar me zoando Você sabe Quantos citizens Precisam para o reino Estar no nível 3? Você faz alguma ideia? Ok Depois do dia Literalmente Ter mudado Aqui na vida real Eu consegui Depois de muitas horas Todos os 50 Moradores Desta cidade Junto Com 35 Facilities Que é O requerimento Para o nosso reino Estar no nível 3 Vocês Não fazem ideia De quantos quests Quantos Malditos side quests Eu fiz Para conseguir esse reino Com 50 moradores Tem até mais um aqui Porque eu precisei Eu fiz algumas quests Também para conseguir Guilders King Guilders Porque Adivinha só Não basta ter 50 Simples E 35 Facilities Eu também preciso De 100 mil Kingdom Guilders Para evoluir Essa porcaria Mas nós já temos tudo agora Então É hora de trazer O nosso reino Para o nível 3 Pessoal Eu vejo a hora de ver Como é a decoração dele Que? Se eu saí Ou não mudou muito? WTF? Não mudou praticamente nada Do lado de fora Pelo menos Eu notei uma mudança Mas Não foi Nada muito Considerável Comparando What the fuck Mano do céu Olha só Para isso Que lindo Eu estou com a mão na boca Desculpa Cadê os meus Os meus lustres De ouro Caraca Tony Você está vendo isso É hora de fazer A espada da união Finalmente Mal vejo a hora Como você acha Que ela vai ser? Eu não sei Mas realmente Você está certa Olha só Para o meu trono Cara Que legal Brecken Muito obrigado Por me fazer Evoluir esse reino Vamos finalmente fazer Não Está dizendo que eu preciso Do nível 4 Do meu workshop de armas Brecken Eu juro Você É uma Você É uma Gata Minha Nossa Garota Olha só Para essa armadura Velho Hey Evan O que achou Do meu novo outfit Foi só Mil dolls Nossa Você está Incrível Brecken E bota Incrível Nisso Cara Que legal É Um tempo Se passou Desde a última vez Que Eu estive com vocês Eu fiz Essa size Quest Para conseguir A armadura Da Brecken Mas O principal Foi Os 67 mil King Guilders Que eu fiz O outfit Da Brecken Foi só Para É Foi só Uma consequência Eu não esperava Por isso Eu não esperava Que ia ser Tão Mas Tão Bonito Assim É Eu Eu tenho que Parar de pensar Em coisas Inapropriadas Mas Bom Agora Nós temos Não só Nosso reino Com a garota Mais bonita De todas Com a roupa Mais bonita De todas Mas podemos Também Ter o King Guilders Necessário Para evoluir O nosso Workshop Para o nível 4 Eu espero Que essa Seja a última Coisa Necessária Para fazermos A Sword of Unity Da maldita Brecken Será que eu consigo Alguma espada Legal aqui Nível 4 Deveria dar Alguma coisa Maneira Não Qual é Desse lugar Afinal Eu acho Que eu tenho Que fazer Alguns Resources Para conseguir Umas Espadas Melhores Mas O cara Do chifre Está Vindo aí Eu não tenho Muito tempo Sabe Para deixar Vocês Fazerem Research De espada Mais legal Mais maneira Então Vamos deixar Assim mesmo Espero que ela Não me peça Algum research Senão Eu não vou Terminar Esse episódio Tão cedo Pelo menos Vai demorar Muito tempo Por que você Não está Com seu Outfit Brecken Eu não Equipei Você Calma lá Brecken Brecken Aqui Agora Equipei Não Oi Será que Eu preciso Calma lá Você está Com seu Outfit Sim Jack Você está Muito Gata Minha Nossa Senhora Acho que Eu tenho Que Deixar A sala E voltar Talvez Quem sabe Atualizar Eu já volto Brecken Fica aí Docinho Minha Nossa O Evan É só uma Criança Isso é Muito Errado Aham Aí está você Garota Olha só Que Perfeição De Modelo 3D Tá legal Hora de ver Se não podemos Transformar Esse cálice Em uma espada Que acaba Com o mal A equipe Do workshop Está trabalhando Duro nisso Oh Eu deveria Perguntar Para você Primeiro Loft Tenho certeza Que não tem problema Em desfazermos A nossa varinha Você está Está zoando Cara Aquela varinha Por que Eu me importaria Eu já estive Em todo lugar Já vi Várias coisas E tipo Eu 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 nunca percebi O quanto Estava perdendo Sabe Com Você sabe Tipo Com um símbolo Sequer decente Para representar O nosso laço Você Já viu O símbolo Dos outros governantes Umas espadas Umas Varinhas Mágicas Eu sei lá Mas Bem eu O laço Está muito Possesso É só um graveto Cara Um maldito graveto É sério Que você está Me perguntando Se eu prefiro Ele do que Uma maldita espada Você precisa Ser examinado É sério Vai Leva isso Logo Por favor E torne isso Numa espada Muito maneiro E nunca mais Vamos dimensionar Aquele graveto De novo Bem Tudo bem Eu acho que É melhor Irmos trabalhar Nossa Cara Isso foi demais Ai não Meu galho Eu achei ele na rua Aqui é Obrigado 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 A todos os planos terríveis de Dolaron. Para todo o sempre. Essa aí é uma bela de uma espada, se me permite dizer. Você parece até durão, Evan. Eu devo informar aos outros governantes sobre a finalização da espada. Eles irão reunir suas tropas assim que avisarmos. É hora do show final, Evan. É isso aí, galera. Vamos lá. Apenas mais um pouco. Só mais um pouco e você finalmente retornará. Eu gostaria de começar agradecendo a todos vocês por virem. A batalha que está à nossa frente não será fácil. E sem o suporte de vocês, nós jamais conseguiríamos a vitória. Como poderíamos recusar? Aquele dos chifres retornou. Se não ficarmos juntos, iremos desabar. É! E você precisa de um cérebro como o meu, com a minha tecnologia de Broadleaf, se você quiser superar isso. E o resto, é... Ah, sei lá. Devemos ser os mestres de nosso destino. Assim como você me ensinou, Rei Evan. E além disso, o que significaria todo esse trabalho duro para fazer a nossa união, se não nos uníssemos para essa ameaça? Obrigado. Obrigado, pessoal. Todos vocês. Se conseguirmos fazer isso juntos, tenho certeza que iremos trazer paz ao mundo. Nossa estratégia já está pronta. E todas as forças estão aguardando. Eles estão esperando suas ordens. Tudo o que você precisa é falar comigo, Evan. Vem me ver quando estiver pronto. Oh, shit. Essa música, cara! Ela é a música tema. É a música do menu de Ni No Kuni 2. Que final! Mais épico para uma jornada como essa. Depois de termos sido enxotados do nosso reino. Depois de conseguirmos aliança com todos os quatro reinos. Todas as quatro grandes nações desse mundo. E montado a nossa grande nação de para sempre. Já estava mais do que na hora de unirmos nossas forças para trazer a um fim em uma última batalha. A todo o mal que Dolaron fez. Não iremos apenas enfrentar ele. Iremos enfrentar também aquele dos chifres. Eu espero que tudo saia bem. Porque nós agora temos a espada da união. A espada que vai dar toda a força que nós precisamos. Então, pessoal. Aliás. Senhoras e senhores. No próximo e último episódio de Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom. Nós estaremos trazendo paz. A todo o mundo.